Aqui são os companheiros do núcleo de base da CTB e são os companheiros também do organismo de base do PCdoB, aqui dentro da indústria. Na disputa entre capital e trabalho, são os sindicatos que representam os trabalhadores na luta por direitos. O 1º de maio é um dia de ação, para reivindicar mais valorização com justiça social. O 1º de maio, para mim, significa uma grande união de trabalhadores. Se nós observarmos todos os 1º de maio pelo país afora, eu tenho o sentimento que, olhando por cima, os trabalhadores têm muita força e deveriam ter muita força nas transformações e na luta pelos seus direitos. Esse 1º de maio vai estar sendo comemorado os 70 anos da CLT. Por que é importante? A CLT é hoje uma das principais armas de defesa de direito dos trabalhadores e está sofrendo um terrível ataque por parte dos patrões e dos representantes patronais no Congresso Nacional. Quando ele está para entrar no mercado de trabalho, ele entra com muitas pretensões, um pouco de ilusão também. E nós temos aqui exatamente para fazer isso, esse trabalho de alerta e de acompanhamento para que eles não sejam enganados, não sejam lesionados no trabalho do dia a dia. Hoje um trabalhador, ele entra, com 2 anos já fica sequelado, fica com doença profissional e muitas vezes o trabalhador não percebe. Aí quando dá 2 anos, o rapaz já está estourado, a empresa manda embora. E muitos trabalhadores não compreendem isso, mas é hora essa, etc, etc. Então, esse dia é um dia histórico, é um dia de luta, para os trabalhadores também fazerem uma reflexão nesse dia, que é um dia muito importante para os trabalhadores. E o Brasil precisa se envolver mais, mas precisa também distribuir renda. Nós não podemos ter um país rico e um povo pobre. Portanto, a distribuição de renda é um item importante que a central institucionaliza. Carteira de trabalho, 13º salário, férias, licença maternidade, FGTS, hora extra e seguro desemprego, são alguns dos direitos garantidos aos trabalhadores. Desde sua origem, a organização sindical buscou um único objetivo, valorizar o trabalhador. Este 1º de maio será um momento para consolidar essas conquistas e garantir que os trabalhadores avancem em suas lutas. Entendemos que hoje temos que defender a CLT, pois se tiver que mexer na CLT, é para mexer para melhor, para criar os direitos dos trabalhadores se organizarem nos locais de trabalho. CTB, a luta é para valer. CTB, a luta é para valer. Vamos ao 1º de maio.